O troféu Celtinha de Prata e o troféu Pé de Breck. Vamos com o Celtinha de Prata primeiro, como eu estava dizendo, é o destaque da semana. Óbvio, o troféu Celtinha de Prata vai para o meu amigo, companheiro, ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Palmas para ele, que arrebentou na CCJ, foi esclarecedor, respondeu cada ponto, não recuou e não se intimidou diante dos argumentos ou da falta de argumento bolsonarista. Excelente, Flávio, levou o Celtinha de Prata. E o troféu Pé de Breck? O troféu Pé de Breck vai para ele. O homem que esperava a multidão e que não veio. Jair Bolsonaro, que voltou para o Brasil, esperava a multidão. O que ele vai ter no dia 5, quarta-feira da semana que vem, depoimento na Polícia Federal para explicar o caso das joias. Que escolha baixão, hein, seu Bolsonaro?